Além de bancos completos, oferecemos diversas peças para clientes que necessitam de manutenções corretivas ou preventivas em seus bancos. Hoje eu trago alguns modelos de suspensões que irão se adaptar conforme a sua máquina. A suspensão pneumática é indicada para caminhões. Ela proporciona mais conforto e ergonomia, ajudando assim o bem-estar e saúde do motorista. Onde a suspensão irá absorver todos os impactos que passam da cabine para o banco. Diferente de um banco estático, onde os impactos vão direto para o banco do motorista. Já a suspensão hidráulica é um mecanismo composto por molas e amortecedor. Também tem a função de absorção de impactos. Ele é ideal para áreas urbanas, onde existem os esforços de buracos, lombadas e quebra-molas. Essa suspensão tem um alto poder de absorção de impactos, ajudando muito no dia a dia. O ajuste é manual, contando com a manopla de regulagem de peso. Por fim, a suspensão eletropneumática. A união de conforto, ergonomia e praticidade. Ela pode ser ativada através do seu botão central. Ela é indicada para máquinas como retroescavadeiras, tratores e máquinas pesadas em geral. Absorve todos os impactos durante o seu dia de trabalho. Consulte nossa central de vendas. Um dos nossos técnicos irão lhe atender e tirar suas dúvidas.